A terceira recomendação que foi apresentada, também aprovada, foi também, eu considero uma das mais importantes, parte do princípio de que o índice de municípios hoje, que já realizou, já concluiu o plano nacional, o seu plano de saneamento é muito baixo, nós não chegamos ainda a 15% dos municípios brasileiros com os seus planos de saneamento, que é o primeiro passo, o mais básico de todos eles, para que as cidades possam avançar. Então, isso não ocorreu efetivamente, os prazos estão sendo dilatados permanentemente e esse tema não avança. Então, a comissão propõe a criação de um percentual do orçamento da atual Secretaria Nacional de Saneamento, nós estamos propondo que 5% do orçamento anual destinado, de recursos não onerosos, destinado ao saneamento, fique reservado para financiamento dos planos de saneamento, dos planos municipais de saneamento. Mas são muitos, são milhares de municípios que não têm ainda essa ferramenta, que é básica para os passos seguintes. Então, essa é a terceira recomendação que nós esperamos que não vai afetar, entendemos que a reserva de apenas 5% de recursos financeiros para financiamento num primeiro momento dos planos não vai afetar o andamento dos investimentos na área, ao contrário, vai preparar melhor tecnicamente as cidades para que elas possam avançar.